Começou hoje o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para todas as mulheres chefes de família. De acordo com as regras criadas pelo governo, elas têm direito à cota dupla do benefício. Priscila trabalha como diarista. Solteira, mãe do Pedro Henrique de apenas 4 anos, ela ficou praticamente sem renda desde o início da pandemia de coronavírus. Agora tem direito ao auxílio emergencial. Olha, para mim vai ser uma ajuda bem na hora mesmo, sabe? Vai vir em uma boa hora. A lei que criou o benefício estabelece que as mulheres chefes de família com pelo menos um filho menor de idade têm direito à cota dupla do auxílio emergencial, ou seja, R$ 1.200 que começaram a ser pagos nesta segunda-feira pelo governo. Para os demais trabalhadores, o valor é de R$ 600. Para receber o benefício, é preciso estar com o CPF em dia. Em Campo Grande, zona oeste do Rio, as pessoas fizeram fila em frente à Receita Federal para tentar regularizar o cadastro. Em Curitiba, a fila dava a volta no quarteirão. Mas a Receita lembra que a regularização pode ser feita pela internet. Muita gente também tem procurado as agências da Caixa em busca de informações. O auxílio emergencial é destinado a trabalhadores de baixa renda afetados pelo isolamento social, como os informais, microempreendedores individuais, autônomos e também os beneficiários do Bolsa Família. Cadastrei nesse aplicativo que eles mandaram, que instalassem, e aí eu estou esperando, está em análise ainda. É, vem boa hora, ajuda para a gente comprar as coisas para casa, manter a família.